Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade nessa aula aqui a falar sobre conceitos de espécie. Nesse caso aqui a gente vai falar, eu vou falar pra vocês sobre o conceito fenético e ecológico, ambos horizontais, tá? Dá meu like aí e vamos começar pelo fenético. O conceito fenético diz o seguinte, que espécie é o conjunto de indivíduos que são feneticamente semelhantes, daí conceito fenético, né? E são diferentes dos outros conjuntos de indivíduos, ou seja, das outras espécies. Então, o que caracteriza se um indivíduo é de uma espécie ou outra é o conjunto de caracteres fenéticos. Então, quando a gente fala feneticamente semelhantes, significa que numa determinada espécie os indivíduos compartilham caracteres fenéticos. Já que você falou fenético, 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 fenético e não falou o que é caracteres fenéticos. Caracteres fenéticos são todos os caracteres, você pode chamar também características, que são observáveis, que a gente consegue, ó, observar, ou mensurar. E quando a gente fala assim, observar, não é só ver, mas ouvir também, tá? Sentir. Então, assim, todos aqueles caracteres que são observáveis, ou a gente consegue medir, mensuráveis, significa isso, de um organismo. Isso é um caractere fenético. Incluindo os morfológicos, microscópicos, né? Microscópicos são aqueles que a gente só consegue ver usando um microscópico comportamentais e também fisiológicos. E a gente ainda pode adicionar aí, hoje em dia, os caracteres genéticos também, tá? Hoje existem muitos estudos que agrupam as espécies por semelhança genética. Agrupam os indivíduos da espécie por semelhança genética. Então, aqui, ó, esta é a definição dos taxonomistas, tá? E o que é taxonomista? Taxonomista é um pesquisador que nomeia e descreve espécies. Ele é o mais prático de todos, porque basta observar e medir as características. Entretanto, ele é desprovido de teoria, tá? Desprovido de teoria que explique ele, né? Explique por que os indivíduos são feneticamente semelhantes. Simplesmente, se tiver o conjunto de características similares, são da mesma espécie e for muito diferente, é de outra espécie. Exemplo, a gente tem aqui, ó, duas espécies de águia. A águia careca, ela não é... Eu acho que ela não é careca, não, mas aqui é... Aqui é a cabeça dela, como é que é? Tem penas brancas, né? E tem a águia dourada aqui, como a gente tem aqui as penas douradas. Então, se você encontra uma águia, lá, aonde? Ah, não tem dizendo aonde. É... Se você encontra uma águia e ela tiver cabeça branca, ela é uma águia careca, ou seja, da espécie Aliectus neocéfalos. Tá? Se tiver a cabeça dourada, ela é uma águia dourada. Aquilacrisetos. Então, é assim. É assim que... Normalmente, minha, não é só uma característica, tá? Os taxonomistas, eles usam um conjunto de características. E, às vezes, é tanta característica que precisa usar programas, softwares, para fazer isso, viu? Incorpora outros dois conceitos, que talvez vocês ouçam falar aí, que é o conceito tipológico e o conceito morfalógico. O tipológico diz que uma espécie consiste em todos os indivíduos que parecem suficientemente com a espécie mitipo, da espécie. E o que é espécie mitipo, gente? Espécie mitipo é aquele indivíduo que foi visto pela primeira vez, ou alguns indivíduos que foram vistos... Aí a gente fala espécie mitipo, visto pela primeira vez pelo taxonomista, e que ele usou para descrever e nomear a espécie. Aí fica lá no museu zoológico, botânico, ou seja lá qual for, e para as pessoas que quiserem saber se um determinado indivíduo é daquela espécie, é só acessar aquela espécie mitipo e tal e comparar. E o conceito morfalógico, que diz que espécie é um grupo de indivíduos que compartilham mais características morfalógicas. Você veja que o conceito fenético é mais amplo, porque considera características morfalógicas, fisiológicas, comportamentais e por aí vai. Agora vamos ao conceito ecológico. O conceito ecológico vai dizer o seguinte, que espécie é o conjunto de indivíduos que exploram o mesmo nicho. E o que é nicho, Jack? Nicho é isso aqui, intervalo de condições, limites toleráveis. Conjunto de necessidades e modo de vida único e particular que cada espécie explora no hábitat. Ai, 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 que conceito enorme! Sim, esse é o conceito, é um conceito, é uma definição, melhor dizendo, de nicho, que é bem apropriada, que é muito utilizada. De forma resumida, a gente vai ver isso aqui em detalhes lá em ecologia de populações. Se acalmem, se acalmem, tá? Mas, de forma bem resumida, tão resumida, tão resumida, que chega a ser errada. Mas eu vou trazer aqui só pra facilitar o raciocínio neste momento, mas ponha na cabeça, ponha na cabeça, que é um conceito muito incompleto de nicho, tá? Então, de modo bastante simplificado, é um conjunto de recursos e hábitats que são explorados pelos membros de uma espécie. Então, observe, será da mesma espécie aqueles indivíduos que exploram o mesmo nicho, ou seja, que possuam o mesmo conjunto de recursos necessários e de hábitats explorados. Esse é um conceito essencialmente teórico. Porque, observe, traz aí o conceito de nicho, traz aí o conceito de hábitat, pra estar no hábitat tem que estar adaptado àquelas condições daquele hábitat. Então, assim, os organismos exploram os recursos que eles são adaptados pra explorar. Então, existe todo um arcabouço teórico por trás desse conceito, ao contrário do conceito fenético, que só agrupa os indivíduos por semelhança. Parte desses caracteres fenéticos devem ser, é o que eu acabei de dizer, né? Parte daqueles caracteres fenéticos devem ser adaptações que caracterizam o seu nicho, tá? E o que são adaptações? São características dos seres vivos que evoluíram por seleção natural e os tornam capazes de sobreviver e reproduzir melhor na natureza. Vocês já viram isso, tá? Na aula lá de evolução, quando eu falo de fatores evolutivos. Então, assim, a seleção natural pode guiar a uma adaptação, tá? E são essas adaptações que vão aí caracterizar o nicho das espécies, né? E o que são essas características? São caracteres fenéticos que a gente consegue medir, tá? Então, processos ecológicos evolutivos que controlam a divisão dos recursos dos hábitos pelas espécies tendem também a produzir os agrupamentos fenéticos. Então, observe. Como os caracteres fenéticos são adaptações ao nicho, acaba que os mesmos agrupamentos do... Como é que eu posso dizer? Os mesmos agrupamentos que são realizados pelo conceito fenético acabam sendo os agrupamentos realizados pelo... utilizando o conceito ecológico. Então, acaba que as espécies definidas pelo conceito fenético acabam sendo, em geral, as mesmas espécies do conceito que são definidas pelo conceito ecológico, tá? Porque as adaptações são características. E essas características são características fenéticas, na sua maioria das vezes, que a gente consegue selecionar e a gente consegue... Ai, meu Deus, observar e medir, tá? Então, acaba que os agrupamentos... De novo, mulher, sim! Vou repetir que é pra vocês... Porque é pra fixar, tá? Então, acaba que os agrupamentos realizados de forma... É... Utilizar apenas os caracteres fenéticos, ou seja, utilizando o conceito fenético, são os mesmos utilizados pra agrupar o conceito ecológico, viu? Então, aqui a gente termina... Eu termino aqui a aula sobre os conceitos fenéticos e ecológicos, e na próxima aula, vocês vão ouvir falar sobre o conceito biológico. Até mais!